Música 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 Diante de tua majestade, minha alma Aleluia! Eu quero ouvir você dizer isso para o Senhor Que não seja da boca para fora Mas vamos declarar que ele é Santo, né? Diante de tua majestade, minha alma Santo Diante de tua majestade, minha alma Santo Diante de tua majestade, minha alma Você sabe que os anjos não cansam de dizer isso para o Senhor Dia e noite vestido do seu é Santo Se você já está cansado, né? O Senhor não é pra você, mas eu sei Que aqui só tem o povo e bem, tá bem? Santo 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 Não é pra você, mas eu sei E aí Obrigado.